Música Mudo pastor, mudo evento, a Lora está lá Gente, eu escrevi um livro sobre discernimento espiritual Como você enxergar o mundo espiritual Você não precisa nem ter discernimento para saber que ali Está rolando o sentimento Ele chega em casa E fala assim para mim, pai Vou namorar uma moça, eu falei, vou te avisar Eu combinei que você vai namorar um ano só Escolhe certo, essa Lora, quem te falou? O Instagram que falou Aquele menino que estava marcado para morrer Que tinha recebido uma sentença de morte Que você precisa entender o que a oração faz de verdade O que a intercessão faz de verdade A intercessão recupera aquilo que está morto Ressuscita aquilo que está fedendo A intercessão traz o braço do Senhor Gente, se você quiser colocar o inferno de joelhos Que tu aprende a orar e a jejuar Jesus encontra lá com o pai de uma criança Estava em Nazaré Jesus desce o monte da transfiguração Tem uma confusão Os discípulos estão discutindo com os fariseus Eles estão batendo boca Jesus pergunta, o que está acontecendo? O pai do menino pega o menino e diz assim Trouxe o meu filho Endemoniado para os teus discípulos Eles não conseguiram expulsar o demônio Eles não conseguiram curar Aí Jesus dá uma bronca Até quando vou sofrer vocês? Traga a minha criança Ele repreende o espírito imundo Que olha para ele Ele manda o espírito imundo embora Espírito imundo surdo, sai Ele, ó Ele vaza Em casa os discípulos perguntaram Por que nós não conseguimos expulsar? Pela pequenez da vossa fé Mas essa casta Não sai com coisa alguma Não adianta bater boca Não adianta criticar Não adianta dar chinelada Não adianta Tacar a Havaiana Porque a mãe tem um negócio daquele míssil Da Havaiana, você sabe Ela tá que errada, acerta, acerta Uma vez minha mãe me acertou Eu falei, mas não fui eu Ela disse Mas você tá apoiando por algo que você fez Eu não sei o que você Eu não sabia o que você tinha feito Então receba esse juízo aí sobre você A oração da gente Chega num lugar espiritual Que é impossível Impossível ser detida Aquela oração que eu fiz pelo meu filho Quando ele tava internado Quando ele tava na quimioterapia Quando ele tava no transplante Aquela oração Chegou nele Chegou na minha neta Chegou no meu outro neto A gente precisa entender Que existem castas Que não saem com coisa alguma A não ser o jejum e a oração Escute o que aconteceu hoje aqui Hoje Aconteceu uma guerra dentro de você Dentro do ser humano A carne Esse desejo que a gente tem De não obedecer a Deus A carne não quer orar A carne não quer jejuar A carne não quer ler a Bíblia Sabe o que a carne quer? Ficar em casa Trocando o canal da televisão Mudando da TV aberta por Netflix A carne não quer orar A carne não quer orar Porque a oração é uma ação Que parece que acontece no mundo natural Mas que ela penetra Ela invade Ela se infiltra no mundo espiritual Quando a Bíblia fala que A carne guerreia Milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Dentro de nós Há uma guerra civil É a gente Então quando você vem aqui Achando Eu não quero nem que você receba Um ensino Eu quero que você receba A prática Porque é muito A gente receber, receber, receber E não fazer Tudo que tem acontecido Na minha história Na minha vida Tem acontecido Porque eu tenho trazido O braço do Senhor Para a minha vida Deus ouve oração De gente pequena Deus ouve oração De gente grande Deus ouve oração De um assassino Escute Tem gente que fala assim Pastor Eu sou mãe solteira Fui abandonada Fiz uma bobagem Deus não ouve a minha voz Querido Você está enganado Já leu Gênesis 21 O nome daquela mulher É Agar Foi jogada fora Foi descartada Há uma divorciada Abraão pega ela Pega ela O filho dela Bota uma bolsa d'água Um pedaço de pão Vai embora E ela sai perambulando Errante pelo deserto Aquela mulher Que foi desprezada Faz uma oração No meio do deserto No meio do deserto E Deus abre uma fonte Para ela no deserto Ana Orou sozinha Casada com Eucana 1 Samuel capítulo 1 Não podia gerar Não podia gerar Já reparou Escute mulher Já reparou Que todas as mulheres estéreis da Bíblia Tem filhos extraordinários Sara Mãe de Isaac Rebeca Mãe de Jacó Raquel Mãe de José E de Benjamin Isabel Mãe de um homem Que Jesus diz Dos nascidos De mulher Ninguém É maior Do que João Batista João Batista Era o cara Então a impressão que eu tenho É que Deus vai acumulando Aquela oração Aquele clamor Aquele choro Aquela lágrima Aquela persistência Aquela insistência Fala agora toma Toma o que você pediu Ana Fala para Deus Deus Se o Senhor me der Eu te dou Quem tem filho aqui Levanta a mão Pode baixar Imagina você pegar teu filho E na hora do momento de ofertório Pastor Jeová Faz o apelo Você pega teu filho E deixa aqui de oferta Para o Senhor Já pensou em entregar teu filho Para servir na igreja Porque foi isso que Ana fez Foi isso que essa mulher Essa mulher Ela gera o filho No meio de uma agonia Ela está chorando Não é que ela veio Da campanha das sete semanas Não foi isso Ah vamos três dias Na intercessão Lá na Ibenés Não foi isso não Ano após ano Eu cana Subia com Ana Eu não quero Fique sentado no restaurante Não Fast food Senta Faça o teu pedido Tinha um restaurante Eu era garoto Ele chegou no Brasil Eu era menino E você Para aprender O sanduíche Se você falasse O sanduíche mais rápido Que ele colocasse na mesa Você ganhava o sanduíche de graça Dois hambúrgueres Eu faço Que as molhas Especial Cebola Piques Um pão Cujê Ele já estava Com pane É o fast food As pessoas não sentem mais Para comer Eles pegam Vão comendo Eu não vou nem buscar O iFood Traz para mim Está vindo aqui O entregador E o que acontece A gente quer ficar Mais veloz E a gente acha E a gente quer Que Deus sirva a gente O tempo da gente Não existe isso Não existe isso Deus Ele tem uma resposta Para mim E para você E Deus faz acontecer No tempo Moisés Quis encurtar o tempo Ele vai lá E mata o soldado Egípcio Então a pior coisa Que você tem É viver fora do tempo De Deus Numa vida Autodirigida Deus ia fazer Ele libertador Ia mais lá na frente Ele tem que atrasar tudo Ele vai para Midian Ele fica cuidando Das ovelhas Digiado seu sogro Tem coisa pior Do que você trabalhar Para o teu sogro Meu chapa Ele ficou lá aprendendo Até que Deus falou É agora A oração gente Ela invade o mundo espiritual Você pode colocar Daniel capítulo 10 Verso 12 Daniel está orando Ele jejua 21 dias É o chamado jejum De Daniel Daniel capítulo 10 Verso 12 Olha onde é que A oração dele Vai chegar Diz assim Então me disse É um anjo Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Diga Desde o primeiro dia Desde a primeira oração Desde o primeiro dia Em que aplicaste o teu coração Compreender E humilhar-te Perante o teu Deus São ouvidas As tuas palavras Eu vim por causa Das tuas palavras Você ora As tuas palavras Chegam no céu Você ora As tuas palavras São ouvidas No céu Deus está destacando Um anjo Uma resposta espiritual Para o seu problema natural Para o seu problema físico Para a sua enfermidade Para a sua dúvida Para a sua família Para a sua solidão Para a sua desgraça Para a sua vida devastada Desde o primeiro dia Diga Desde o primeiro dia Em que você aplicar O teu coração A sua palavra É ouvida no céu A gente tem que começar A entender Que a Bíblia é a realidade Que a Bíblia é a verdade Jesus diz assim Você vai orar Chame Deus de Pai Pai nosso Olha o que eu vou falar Se há algo Que rouba da gente Com acesso ao Pai Chama-se Orfandade espiritual Tem um monte de gente Na igreja Que não consegue Chamar Deus de Pai Eu vou dizer algo Para você querido Deus é Pai E não é igual Ao seu Pai Eu vou repetir Deus é Pai Mas não é igual Ao seu Pai Você pode ter sido Abandonado Teu Pai foi cuidar De outra família Teu Pai foi um estúpido Um grosso Um cavalo Ele pode ter abusado Ele pode ter sido A pior pessoa Na tua vida Ele pode ter te rejeitado Ele pode ter rejeitado A tua mãe Ter sido a causa De você passar fome Teu Pai foi buscar Outra família Amou mais uma família Do que a tua própria família Escute o que eu vou dizer Deus é Pai Mas não É igual Ao seu Pai A orfandade É uma das piores Causas Para ausência De intimidade Com Deus Em todo o tempo Jesus Ele está falando Com o discípulo Ele fala com o Filipe Assim Eu vou para o Pai Não se turbe O vosso coração João capítulo 14 Que é de Deus Que é de mim também Na casa do meu Pai Há muitas moradas Aí Filipe fala assim Mostra-nos o Pai Jesus falou assim O quê? Eu estou com vocês Há tanto tempo Quem vê a mim Vê ao Pai Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Senão por mim Quando você orar Chama Deus de Pai Em Mateus Capítulo 18 Verso 28 Jesus diz Ninguém Conhece o Filho A não ser o Pai Ninguém Conhece o Pai A não ser o Filho E aqueles A quem o Filho Quiser revelar Existe uma relação De paternidade Entre Jesus E o Pai Que Jesus quer revelar Se você se mantiver Separado de Deus Por causa de uma orfandade Você nunca vai entender O poder dessa oração Muito menos O poder da intercessão Jesus vai dizer Por que você anda ansioso Você quer ver Qual é a causa Da ansiedade Número um Ansiedade gente Tem muitas causas Orfandade Sabia disso? Jesus diz assim Em Mateus Capítulo 6 Verso 25 Pessoal não se distraia não Por favor Não andeis ansiosos Por coisa alguma Nem pelo que é a vez de comer Nem pelo que é a vez de beber Olha o que ele fala Olha o problema Da paternidade aí Na oração Olha para os passarinhos do céu Não plantam Não cegam Não ajuntam os celeiros Mas o vosso Diga Pai O vosso Pai Os alimenta Olha Se Deus alimenta o passarinho Não vai alimentar você Vocês não valem mais Do que os pardais Jesus coloca a questão Do valor Para a gente entender Que Deus é Pai Por que você anda soliço Pelo que a vez de vestir Olha para o livro do campo Nem Salomão Aquele bilionário Aquele mais rico Do que o Do que o Bezos Do Amazon Do que o Elon Musk Da Tesla Aquele homem não conseguiu Se vestir com o livro do campo Olha se Deus Veste o livro do campo Vai vestir você Ausência de paternidade Pode pegar uma pessoa Ansiosa Ela tem medo do futuro Ela tem medo Porque ela não teve Pai O Pai não estava lá O Pai ausente O Pai nunca estava presente O Pai estava viajando O Pai morreu É órfão Se a gente não resolver A questão da paternidade A gente não dá Nem o primeiro passo Em relação à intercessão Da oração Porque a oração Começa com o Pai Pai Nosso Que está aí no céu Em primeira Em Tiago Capítulo 1,17 Eu vou falando aqui E o povo do multimídia Vai colocando Eu nem sei se estão colocando Aqui atrás Eu vejo que as vezes Coloca Tiago 1,17 Fala sobre O Pai de luzes Onde não há mudança Nem sombra de variação Toda a boadade Vai diga Tudo que é bom Todo presente bom E todo dom perfeito Vem do alto Descendo do Pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Sabe o que é uma sombra? Aqui eu estou vendo minha sombra A medida que eu vou andando A sombra vai andando comigo A minha sombra me seguindo aqui Você pega aqui Essa cidade de Curitiba Não é assim Não, mas Brasília é Tem um monte de prédio alto Não tem? Tem? Aí o sol nasce Aí a sombra projetada Está aqui A medida que o sol vai andando A sombra vai mudando A sombra vai mudando de posição Quando chega no final do dia Aquela sombra que estava de um lado Está do outro Escute o que eu vou falar Deus não muda como uma sombra Deus não muda de ideia Deus não muda de opinião A palavra de Deus É uma rocha Não muda não Gente É uma pedra imutável Ela não volta vazia Ela produz aquilo que ela fez Gente O caráter do nosso Pai É diferente O caráter do nosso Pai Que está no céu É diferente Do caráter do nosso Pai Que está na terra Nós ficamos sujeitos Aos temperamentos Eu te amo Jura? Juro Eu vou te amar Te proteger Até que a morte os separe Primeira confusão Vou me separar Promessas que saem da boca para fora A promessa de Deus não muda Você tem um Pai Que não muda Ele não é sentimental Nosso Pai não é emotivo Nosso Pai Não é que nem um ser humano Que muda de ideia Ah Estou torcendo por Vasco O Vasco é ruim Agora eu sou Flamengo Deus Não muda Lucas capítulo 12 Verso 32 Não tenha medo Não tem mais Ó pequeno rebanho Aponta para o céu Eu digo Vosso Pai Vosso Pai Agradou Me dá o reino Diga Deus é Pai Deus é Pai E eu sou Filho E Deus é Pai Gálatas capítulo 4 Verso 6 Porque sou sírios Diga Eu sou Filho Eu sou Filho Deus enviou para o meu coração O Espírito O Espírito do seu Filho De Jesus Para que eu chame Deus de Pai De Abba Porque é só sírio Quem é Filho de Deus Aqui gente Você é Filho Que não está dizendo Ninguém está dizendo Que é perfeito Não Você é Filho Você nasceu de Deus Você nasceu de novo O selo do Espírito Santo Já está aí Ó Tem gente que fica esperando Uma evidência maior Está aí Quem crê Que a Bíblia é verdade Quem crê Crê Para você a Bíblia é verdade É verdade Efésios 1,13 Efésios capítulo 1,13 Em quem também vós estáis Depois que ouviste a palavra da verdade Você ouviu a Bíblia Se converteu O Evangelho da vossa salvação E tendo Nele também Cristo Crido Foste selados Com o Espírito Santo Da promessa Espírito Santo Está aí ó Há muito tempo Há muito tempo Você é Filho de Deus Diga assim Pai Nosso Diga Deus é meu Pai É assim que você começa A intercessão na sua vida Você É coerdeiro com Cristo O que Cristo tem Você tem Pastor Por que minha vida está assim? Calma que esse é outro assunto Pai Nosso que está nos céus Santificado seja O vosso nome Dar nomes é dar destinos Dar nomes é dar destinos Sabia disso? Hoje tem uma safra de filhos Com os seguintes nomes Benjamin Noa Enzo Quando eles forem mais velhos Com 50 anos Vai ter um monte de velhinho Com 60 anos Enzo Seu Benjamin Seu Noa Porque hoje tem uma safra Antiga Sabe de quem? De Marcelo De Mar Sabe qual era a safra Antes de mim? Era Osvaldo Eu Pastor Osvaldo Porque havia um Osvaldo Que era célebre no Brasil Um Um grande estadista Porque ele era um exemplo Aparecia Escutava na rádio o nome De Osvaldo Aranha O tempo todo Esse cara era o cara E depois vem um homem Que inventou uma fascina Osvaldo Cru Pronto Meu nome vai ser Osvaldo Hoje você dá Nome Por filho Por causa de sonoridade Na Bíblia não Se você tem nome Você tem destino Dar nome É escrever uma biografia De antemão Eu estou dizendo O que vai acontecer Com ele Lá na frente O mundo espiritual Reconhece isso Em Exo do capítulo 20 Verso 7 A Bíblia diz Isso é um mandamento Dentro daqueles 10 Não Tomarás o nome Do Senhor Teu Deus em vão Exo do capítulo 20 Verso 7 Porque Deus Não terá por inocente Aquele que tomar O seu nome Em vão Está aí O nome de Deus É sobre todo nome Quando você ora Você ora em nome Em Exo do capítulo 3 Moisés se encontra Com Deus Ou Deus se encontra Com Moisés Lá em Horebe Ele está cuidando Do rebanho de Jeto Sogro dele Aí de repente Ele vai buscar Uma ovelha Deus aparece Começa a conversar Com ele Numa sarça ardente E ele está muito Reticente Ele está muito resistente Deus fala assim Você vai lá Para a terra de Gose No Egito Você vai libertar O meu povo Você está doido Deus O que aconteceu Deus Bateu com a cabeça Hoje Eu sou um homem Que não sei falar Nem de ontem Nem de anteontem Não fui vocacionado Para isso não E Deus está começando Com ele Chega uma hora Que Deus fica irritado Com Moisés E Moisés diz assim E quando me perguntarem O nome desse Deus Que nome você vai dizer Eu vou dizer Ele fala assim Eu sou o Deus De Abraão De Isaac De Jacó Diga para eles Diga para eles assim Eu sou o que sou Diga Eu sou o que sou Eu sou o que sou Te enviou Escuta o que eu vou dizer O nome de Deus Não cabe Dentro de um nome Diga Eu sou O que sou E hebraico é Erie Asher Erie Vamos repetir Diga Erie Asher Erie De novo Erie Asher Erie Eu sou Jesus Ele pega todo mundo De surpresa Deus Ele abandona Sua majestade Sendo Deus Filipenses 2.5 Hage em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Sendo Deus Não usurpou Ser igual a Deus Verso 6 Ele Se humilhou Se fez homem Se fez servo Aquele Deus Enorme Que Isaías 40 Mede o universo A palmos Que estende as estrelas Como quem estende A cortina da sua casa Aquele Deus Se fez Se fez uma semente Um embrião Dentro do vento Da virgem de Nazaré Ele se diminui Ele nasce em Nazaré O pai dele O pai dele Foge de Herodes Vai para o Egito Ele volta Para a Galiléia E ele está ali Como filho do carpinteiro Mas sabe quem ele é Na verdade O verbo Da vida Ele é Deus E Jesus Só diz que é Deus Para duas pessoas Para a mulher Samaritana E João 4 A mulher Na beira do poço Da sede E para Pilatos E Mateus 26 Ele não fala Para mais ninguém As pessoas Ficam me perguntando assim Quem é esse Os discípulos Quem é esse Que até os ventos Dá ordem E eles se calam E a tempestade se cala Os fariseus Dizem Quem é esse Que dá ordem A espíritos imundos E eles obedecem Ninguém conhece A identidade Ninguém conhece O nome de Jesus Mas Jesus Fica dando o dia Que ele vai lá Multiplica o pão E diz Eriê Acher Eriê Eu sou o pão Da vida Eriê Acher Aquele que crê em mim Não terá Fome Aquele que vem a mim Não terá Ele ressuscita Lázaro E diz Eriê Acher Eu sou A ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Ele multiplica Pão Ele diz Eu sou a videira Verdadeira Eu sou a porta Das ovelhas Ele cura o cego Em Mateus 11 Em Mateus 9 E ele vai dizer João 9 João 9 Aí ele vai dizer Eu sou a luz do mundo Aquele que crê em mim Não andará em trevas Eriê Acher Gente A identidade O nome Carrega você Nós chegamos aqui Tinha um irmão De intercessão Citando 2 Cronica 714 Orando Foi você Ela citou 2 Cronica 714 Dizendo o seguinte Se o meu povo Se chama pelo meu Existe um nome Com o qual te dá acesso Ao mundo espiritual Esse nome É o nome mais poderoso Da terra Em meu nome Imporão as mãos Sobre os enfermos E os curarão Já ouviu falar nisso? Hoje tem uma turma Que tem medo Até de impor as mãos Tem medo Que coloque a mão Na minha cabeça Ai pastor Que medo Hebreus Capítulo 6 Verso 1 e verso 2 Por favor Hebreus Por isso Deixando os rudimentos Da doutrina de Cristo Prossigamos a perfeição Não lançando de novo Fundamento Diga Fundamentos Arrependimento Das obras mortas Você precisa aprender Que a sua vida com Jesus Ela é transformadora Você precisa entender Que arrependimento Faz parte da sua fé Você não pode ser a mesma pessoa não Ah eu era assim Quando você me conheceu Então trate de mudar Diga arrependimento Arrependimento muda a minha cabeça Muda meu coração Muda a minha vida Arrependimento das obras mortas Fé em Deus Hebreus capítulo 11 verso 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Impossível É necessário que aquele que se aproxima de Deus Crê que Ele existe E que Ele é galardador daqueles que o buscam Diga fé em Deus Número 3 Pode voltar Hebreus capítulo 6 verso 2 Hebreus 6, 2 E da doutrina dos batismos Diz assim Da imposição de mãos Impõe as mãos sobre sua cabeça Eu sei que você fez hoje Escova Eu sei que você fez Bota a mão Você consegue se abençoar? Diga Sobre a minha vida Está a bênção do Senhor Eu retiro da minha vida Toda palavra de praga De maldição Toda perseguição de desgraça Eu retiro em nome de Jesus Eu abençoo a minha vida Com todas as bênçãos celestiais Com o orvalho do céu Com o azeite fresco Que vem do Senhor Eu abençoo a minha história Meu ventre Os filhos dos meus filhos Os netos dos meus netos As minhas gerações O meu legado A obra das minhas mãos A planta dos meus pés Eu abençoo a minha casa Eu abençoo a minha história Para sempre Em nome de Jesus A imposição de mãos É um princípio Jacó impôs as mãos Sobre Manassés e Efraim Isaac impôs as mãos Sobre Jacó Enganado Oração de cego Jacó passa a perna no irmão E rouba a bênção Olha o que eu vou dizer Você está pensando Que ele perdeu aquela bênção Aquela bênção Ficou sobre ele O pai dele Isaac enganado Motivado por um prato De comida Falou vem cá Que eu vou te abençoar Meu filho Ele está pensando Que vai abençoar Isaú Está abençoando Jacó Ele coloca a mão Na cabeça de Jacó E fala assim Eu te dou A bênção do campo Meu filho tem o cheiro Do campo Que o Senhor escolheu A bênção E ele começa A lançar Sobre aquela criança Sobre aquele jovem Uma palavra Aquele jovem Estava encantado Com essa bênção Israel Escute o que eu estou dizendo É um país menor Do que o estado Do Espírito Santo É um dos melhores Menores estados Da nossa federação Cercado por 48 países Do chamado Pan-Islamismo Todo mundo ali odeia Israel Hoje Ontem Morreu O antigo Atoyak Agora é o presidente do Irã É um país Que quer ver Israel acabado É um país Que tem bomba atômica Ninguém consegue Mexer em Israel Por causa da bênção De um pai Sobre um filho Aquela bênção Sobre Israel Ficou lá Eu gosto muito de estudar O Nobel O prêmio Nobel É o prêmio assim Para pessoas Que alcançam Níveis de produção Científica Nobel de Química Nobel de Física Nobel de Medicina Nobel da Paz Só 700 prêmios Nobel Foram distribuídos Nesse mundo Que tem mais de 7 bilhões De pessoas 700 O povo judeu O povo de Israel Já colecionou Mais de 170 Sabe quantos brasileiros Receberam Nobel da Paz Nobel de Química De Física Zero A bênção Ela fica Onde ela está Eu vou falar Para você Que tem medo De maldição Em Gênesis Em Êxodo Números Do capítulo 21 Ao capítulo 31 Números 21 a 31 Anote isso Quanto a história De um rei De Moab Chamado Balak Ele assalaria Ele Ele contrata Um profeta Para amaldiçoar Israel O nome dele É Balaão Balaão Sobre Ah O profeta Me diz O maior símbolo De falso profeta Na Bíblia Chama Balaão Balaão Vou contar Vou contar um segredo Para vocês Ele é um falso profeta Que não errou Nenhuma profecia Nenhuma profecia Ele errou Nenhuma Satuma Que gosta de ficar Correndo atrás De profecia O profeta Me disse O homem Diz Disseram que eu sou Pastor Querido Pastor Gosta de gente Você não cuida Nem da tua mãe Como é que você vai ser Pastor Explica para mim isso Às vezes O irmãozinho Irmãzinha Quer incentivar Deus está dizendo Você vai trabalhar Com libertação Ele não consegue Largar nem a erva Que ele fuma Isso é maldade O profeta De verdade Denuncia pecado O profeta De verdade Traz o povo De volta para Deus Até quando Vocês vão cochear Entre dois pensamentos Tiago diz Olha Purificar as vossas mãos Pecadores Voz de ânimo Dobre Que que é Às vezes a pessoa De Deus Às vezes a pessoa É do cão Quando a gente Fala Gente Sobre isso Não é brincadeira Balaão É um homem Que vai morrer Terrivelmente No capítulo 31 Porque ele amou O prêmio da injustiça A gente tem que aprender A gente tem que aprender Quando a gente ora A gente tem que estar Colocando a nossa Confiança em Deus Daqui a pouco Vamos fazer um Momento de dedicação Aqui Jesus fala Cuidado com quem Você ama Cuidado com quem Você se apaixona Paulo escreve Um jovem pastor Timóteo Capítulo 6 Verso 10 1 Timóteo 6 10 Olha O amor ao dinheiro É raiz de toda espécie De mares Jesus vai dizer Em Mateus 6 24 Ou você ama Deus Ou você ama O dinheiro Você não vai conseguir Amar os dois Você vai desprezar um Você vai se dedicar Ao outro Esse homem Balaão Amou O prêmio da injustiça A Bíblia diz Que Judas Recebeu O prêmio Da iniquidade Em Atos Capítulo 1 A gente tem que entender Que o coração Da gente Está nas riquezas Do céu Se você continuar Achando Que o nome Que você carrega Esse nome De Cristo Ele não tem poder Querido E você fica com medo De impor as mãos Por causa disso Você nunca Vai ser liberado Para vencer As vitórias Que Deus deu Para você Na intercessão Ele na tua casa Levanta a tua mão Estabelece o reino De Deus Estabelece o trono De Deus Estabelece a autoridade De Deus Estabelece a presença De Deus Levante a sua mão Diga em nome de Jesus Eu declaro Que a minha casa Pertence ao Senhor Eu estabeleço O sangue De Jesus Cristo O cordeiro da Páscoa Sobre os umbrais Da porta Da minha casa Nenhum mal Entrará Nenhuma praga Chegará Eu em nome de Jesus Desautorizo Toda arma forjada Do inferno Está destruída Em nome de Jesus A minha casa É território Do Senhor Em nome de Jesus Está levantada As defesas As promessas As muralhas As muralhas Do Senhor Em volta Da minha casa Em nome de Jesus A intercessão Ela enfrenta Querido A igreja Precisa entender Que a igreja Não é vítima As portas Você crê em Jesus Querido As portas Do inferno Não Prevalecerão Contra a igreja Do Senhor Se você Não compreender Isso Você jamais Vai usar O nome de Deus Com poder Na sua vida Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha A nós O vosso reino Existe Uma autoridade Distribuída Quando Jesus Ele morre na cruz Você não faz ideia Do que aquilo aconteceu Tem gente que pensa E prega aqui Não Porque quando você orou O diabo foi derrotado Quando você jejuou O diabo foi derrotado Quando você leu a Bíblia O diabo foi derrotado Quando nós cantamos O louvor O diabo foi derrotado Olha para mim Para com isso O diabo foi derrotado A cruz A morte do Filho de Deus Na cruz Foi uma vergonha Humilhante Para o inferno Colossenses 2, 13 e 14 Colossenses capítulo 2 Verso 13 e 14 Colossenses 14 14 Havendo riscado a célula Que era contra nós Nas suas ordenanças O qual De alguma maneira Nos era contrária Tirou do meio de nós Cravando na cruz Fica aí no texto Você Não pode ter medo Do diabo Você não deve Nada para o diabo Detalhe Você nunca deveu Nunca Quando você pecou Você ficou devendo Para o pai Nós pecamos Contra Deus A nossa dívida É com Deus Na cruz Jesus pegou Aquela nota promissória Aquela cédula Que era contrária Encravou Está Paga a tua dívida Verso 15 E despojando Os principados E potestais Tem uma versão Que diz Nos humilhou Expós A sua nudez Publicamente Deles triunfou Em si mesmo Gente Satanás Foi derrotado Lá naquela cruz Levante sua mão E diga Em nome de Jesus Espírito de morte De suicídio De loucura De confusão Espírito de enfermidade Sai da minha vida Sai da minha casa Em nome De Jesus Essa autoridade Que Deus deu Para você Não tem a ver Com você Tem a ver Com Ele Eles venceram Pelo sangue Do cordeiro E pela palavra Do seu testemunho A marca do sangue Está aí Você precisa entender Isso Não deixa ninguém Te enganar Você é filho de Deus O Espírito de Deus Está aí Em você O Espírito Do soberano Senhor Isaías 61 Está sobre Mim Está sobre você Querido Ele me ungiu Para libertar Cateus Nós Expulsamos Espíritos imundos Pelo Espírito Pelo Espírito de Deus Lucas Capítulo 11 Jesus diz Mas seus expulsos demônios Pelo Espírito de Deus É chegado a vós O Reino dos Céus Você precisa compreender Que você vence Pelo sangue No poder da palavra Na unção Do Espírito Você vence No nome De Jesus Pai nosso Que está nos céus Santificado Seja O vosso nome Venha O teu reino A autoridade De Jesus Gente Foi distribuída Para a igreja Foi Foi distribuída Em Lucas Capítulo 10 Verso 18 Ele respondeu Volta o 17 Por favor 17 Os 72 Voltaram alegres E disseram Senhor Até os demônios Se submetem a nós Em teu nome Começa a aclamar Isso não pode Ficar na sua cabeça Não Tem que sair Da tua boca Começa a dizer Em nome de Jesus Espírito de mundo Sai daqui Sai da minha Sai da vida Do meu filho Sai do meu casamento Sai dos meus negócios Sai da minha vida Começa a fazer O nome de Jesus É perturbador Contra o Espírito de mundo O nome de Jesus É sobre todo nome Ao nome de Jesus Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Que ele é Senhor O nome de Jesus É insuportável Para o mundo espiritual Perverso E ele continua Olhem Teu nome Até os demônios Submetem Agora sim Lucas capítulo 10 Verso 18 Lucas 10 18 Ele respondeu Eu ouvi Satanás caindo do céu Como um relâmpago Escuta aqui igreja Só duas pessoas Na Bíblia Duas Dizem que viram Satanás Só duas Zacarias 3 1 E Lucas 10 18 Vou repetir Para você Anjo Todo mundo Vê Muita gente Vê Satanás Só duas Pessoas Vim Tem gente Que é tentado Jesus foi tentado Mas não diz Que viu Aqui Jesus Diz Eu vi Satanás Caindo do céu Como um relâmpago Depois disso Ele me mostrou O sumo sacerdote Josué Diante do anjo Senhor E Satanás A sua direita Para acusá-lo Vocês estão vendo isso? Cuidado Com essa história De que você vê Um mundo espiritual Perverso Existe algo Chamado Dom contaminado A pessoa Recebe um dom Contaminado Fora da fé Cristã E continua Usando Como se isso Viesse do Senhor Cuidado Com isso Lucas capítulo 10 Verso 19 E ele continua Dê a vocês Autoridade Para pisar Sobre cobras Escorpiões Sobre todo Poder do inimigo Diga assim Nada Diga Nada Me causará dano Não tenha medo Do diabo Não vai causar dano Não vai causar dano Sou pastor Há mais de 30 anos Não vai me tocar Não vai tocar Aquele que nasceu De Deus Não anda em pecado Deus o guarda O maligno Não lhe toca Agora você tem que Obedecer a Deus Querido Deixa de ser rebelde Obedeça a Deus Vai do jeito De Deus Resista ao diabo E ele Ele vos perseguirá Gente É isso Ele fugirá De vós Eis que vos dê Autoridade Autoridade é um princípio A metáfora O símbolo É de chave Jesus diz assim Eu te dou a chave Do reino dos céus Se você ligar na terra Vai ser ligado no céu Chave É metáfora De autoridade Quando Deus Ele dá autoridade Para a igreja Ele está falando assim Aqui na terra Pode ser feita A mesma coisa Que é feita no céu O mundo espiritual Ele vai obedecer Ao nome de Jesus Jesus Ele vira a mesa Em 1 João Capítulo 5 Verso 19 Diz que o mundo Já é no maligno Lá no Éden Adão pegou a autoridade Que Deus deu para ele Ele diz assim Adão Domine sobre todas as coisas Domine sobre todo animal Que voa no céu Os rebanhos domésticos Os que andam sobre a grama Os que rastejam Dominar Não é ser dono Dominar É exercer autoridade É isso Ele pega essa autoridade E dá na mão Do ser mais perverso Brutal Assassino que existe Que é Satanás Sabia disso? Sabe por que o mundo é mau? Que Adão Pegou a autoridade Para governar O mundo perfeito Sem doença Sem morte E deu na mão De um assassino É isso que acontece Quando a gente vota errado Sério Você dá autoridade Para alguém Que vai destruir você Incapaz Incompetente Ou mal intencionado Você dá autoridade Fala povo lindo Do Senhor Você que tem Crescido e sido Edificado aqui No nosso canal Do Youtube Através das mensagens Através Das orações Quero chamar você Para visitar o nosso site www.pastorlobo.com Lá você vai ter A nossa loja virtual Com cursos E também Com livros Que vão edificar Profundamente A sua vida Na guerra espiritual Vai lá Vai ser uma bênção O que aconteceu ali Lucas capítulo 4 Verso 5 Escute o que aconteceu Lucas 4 Verso 5 Então o diabo O levou a um lugar alto E mostrou-lhe no relance Todos os reinos do mundo Escuta isso aqui gente Verso 6 Ele disse Eu te darei toda Diga autoridade Sobre eles E todos seus pendor Que foram dados a mim Me foram dados Posso dar aquilo que eu quiser Adão Deu a autoridade Que Deus deu para ele Para Satanás Repito É por isso Que o mundo Jarre do maligno Ai Pobrezinho de mim Então pastor Pobrezinho Uma conversa Como diria meu pai Jesus quando Ressuscita Em Apocalipse Capítulo 1 Verso 18 Ele vai Ele vai escancarar Sua autoridade Apocalipse 1 18 Ele vai dizer Sou aquele que vive Estive morto Mas agora estou vivo Pelos séculos dos séculos Eu tenho a chave Diga a chave Diga eu tenho a chave Da morte Do inferno Quem manda agora Sou eu Jesus Ele recupera a autoridade Ele vai dizer Em Mateus 28 18 É Me dada Toda autoridade Lá no céu Diga no céu Aqui na terra Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Assim na terra Como no Gente A autoridade Que Deus dá para a gente Funciona em qualquer lugar Você só precisa usar ela A gente está aqui Em Brasília É Águas Claras aqui Não é? Taguatinga Aí você pega o teu carro aqui Você é doutor Você é mestre Você é pós-graduado Isso é importante Aí você pega aqui Essa estrada Essas vias do plano piloto Você tem o segundo grau Completo Você termina a faculdade Você é industrial Você é empresário Você é um príncipe Ali no meio da rua Tem um soldado Que não concluiu os estudos Um homem magricelo Desse tamaninho assim Ele levanta a mão E diz assim Encosta Aquele menino Tem autoridade Do governador Ele é que manda Ele não tem força Se quiser atropelar ele Você poderia atropelar Mas ele tem autoridade Quando ele fala Encosta Tu vai pegar o teu carrão E você vai encostar E se você Tiver dirigindo sem cinto Tiver avançado o sinal Tiver atravessado Uma faixa de pedestre Com alguém Ele vai te dar uma multa Diga autoridade O que Jesus deu para você Chama-se Diga autoridade Pisarão em serpentes Escorpiões Em todo poder do mal Nem dano Vos fará Diz assim Eu não sou vítima Eu não estou Imprensado nas cordas Eu sou mais do que Vencedor em Cristo Jesus Se você não entender Se você não entender Que a sua decisão Por Jesus Cristo Lavou os seus pecados Se você não entender Querido Preste atenção Nós não somos E não seremos perfeitos A Bíblia nos chama Para parecer Exemplares A Bíblia diz que o pastor Deve ser irrepreensível Nós somos Exemplo Para quem vem Depois de nós Mas nós Não somos Perfeitos Se você Ficar esperando A perfeição Você só vai ganhar A perfeição Quando Jesus Te chamar Para você ser Da estatura Do varão perfeito Você já vai estar No céu Mas você precisa Exercer a autoridade Que você tem Você precisa Exercer aquilo Se ele é feito A tua vontade Na terra Como no céu Gente Pede a Deus Ele vai te dar Dá-nos o pão nosso Pedido a se usar Buscar encontrareis Bater a se usar Aquele que pede recebe Aquele que busca encontra Aquele que bate 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 Aquele que bate A porta se abrirá A oração tem eficácia Em Tiago capítulo 5 Verso 14 Verso 15 Ele vai dizer Você está feliz Cante Você está triste Ore Você está doente Chama o pastor Para orar Por você A oração da fé Vai levantar O enfermo Se tiver pecado Será perdoado Elias era um homem Sujeito às mesmas Paixões que nós Ele orou O céu fechou Por três anos e meio Ele orou de novo O céu abriu A gente tem que entender Gente Que o mesmo poder Que operava em Elias Opera na gente A mesma unção Que estava em Elias Está em nós Se a gente Começar a achar Que nós estamos Nivelados Ou temos níveis De unção diferente Nós estamos dizendo Que o poder de Deus Ele pode ser fraco Ou forte A medida Com que nós fomos Fraco ou forte Isso não é verdade Meu filho Expulsava demônio Com dez anos Comigo De hora que eu estava Cansado Eu falava Certo Estou cansado Eu acho que eu contei Da última vez Que eu estava aqui Estava no culto De libertação Tinha uma pessoa lá Possessa do espírito imundo Eu estava lidando com ela Tinha outra aqui Ele estava assim Pequenininho Pequenininho Ele estava assim Perto da caixa de som Ele falava alguma coisa assim Em nome de Jesus Em nome de Jesus E eu ali tendo uma trabalheira Uma resistência espiritual Sabe aquele que só sai Com jejum e oração Daquele lá Uma luta E ele aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Daqui a pouco A igreja fez um silêncio Assim Aquele moço Olhou para trás Possesso do espírito imundo E falou assim Para de me queimar Garoto Ele estava assim Em nome de Jesus Queima Em nome de Jesus Queima Você precisa entender A identidade Que você carrega A pastora Albreira falou Esse povo Que se chama Pelo meu Segundo Crônica 714 Você tem uma marca espiritual Você tem o selo Do Espírito Santo Você tem a marca Do sangue da cruz Você tem o nome O teu nome está escrito No livro da vida Do Cordeiro Por que você tem Tanto medo Seja feita A tua vontade Na terra Como no céu Querido Teu Deus é Pai Nós acabamos De ler isso Nosso Deus é Pai Não temais Ó pequeno rebanho Agradou ao Senhor Entregar o reino Salmo capítulo 2 Diz Pede Me te darei As nações Por herança A gente fica Com orações Desse tamaninho A gente fica Com orações Acovardadas Ah não vou Deus já me deu Tu quer ver o orgulhoso Gente Já ganhei mais do que mereço Pecado Você está dizendo Você está dimensionando Deus Do tamanho Do teu merecimento Não tem a ver Com merecimento Tem a ver Com fé Diga Diga Fé Pastor Se a igreja Entender isso Deus Se você esquecer Tudo que eu pregar Hoje Não esquece isso Deus Deus não responde Necessidades Ai pastor Será que Deus Não me vê O meu sofrimento A minha família O meu coração A minha doença Vou repetir Deus Não ouve necessidades Deus Se move Por fé E Lucas capítulo 6 Diz assim Havia Muitas Diga Faz assim para mim Assim Muitas Viúvas Em Israel No tempo da seca E no tempo de Elias Muitas Necessitadas Só uma Foi visitada Senão A viúva Sarepta De Sidon Lá na Síria Vou repetir Deus não ouve necessidade Não Deus ouve fé Havia muitos Leprosos De Israel No tempo De Eliseu O profeta Que vem depois De Elias Nenhum Nenhum Leproso De Israel Foi visitado Nenhum A não ser Namaão Sírio Fé Ele chega e fala Eu vim aqui para ser curado Mergulha sete vezes A gente acha que Deus É complicado É complexo Mas é só isso É só crer É Mas não tinha tanto Rio bom na Síria Melhor do que aqui Gente Aquele 02 Dele Aquele general Sei lá quem era Que estava do lado dele Aquele capitão O 02 ali Falou General Se ele pedisse Para você plantar Bananeira Dar sete saltos Mortais Carpado para trás Fazer setenta flexões Dar dez voltas Você não ia fazer Faz o que é fácil Dar sete mergulhos Deus não ouve necessidade Deus Ele se move Pela fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Querido Pede a Deus O que é necessário Pede o que você quer Não fique com medo De Deus Eu vou pedir O que Deus vai achar Nada Ele vai dizer sim Ou não Às vezes Deus Não fala nada Deus diz não Claro que diz não Paulo viu o terceiro céu Ele volta Foi lhe dado Espinho na carne E ele ora Uma, duas, três vezes Está me incomodando Tira esse espinho Deus diz Não tiro Meu poder Se aperfeiçoar Na sua fraqueza Fica aí com ele É um presente Para você É um presente Aquele espinho Fez Paulo Ser igualzinho A Jesus Foi aquele espinho Jacó Está pensando Que corre atrás De Eu vou correr Atrás da bênção Gente Vou te explicar De novo Você não corre Atrás da bênção É a bênção Que corre atrás De você Deu teu nome 28 1 e 2 Quer que a bênção Acorra atrás De você Quem é que quer Eu vou te dar A fórmula Eu vou te dar Receita Se vocês Obedecerem Fielmente ao Senhor O seu Deus E seguirem cuidadosamente Todos os seus mandamentos Que hoje Diz do a vocês O seu Deus O porá acima De todas as nações Da terra Verso 2 Todas essas bênçãos Virão sobre vocês E os acompanharão Você Obedecerem ao Senhor Você quer a bênção Não quer? Mas você continua Vivendo um casamento Sem a bênção Você se recusa a casar Você vive uma Ilegitimidade espiritual Você quer a bênção Mas você continua Sendo desonesto Com as suas finanças Você quer a bênção Mas você quer construir Uma base De mentira Para a sua vida Escute A gente tem uma maneira De se relacionar Com esse Deus Chama santidade Deus Não abençoa Pecado Eu queria fazer Mais simples Não pastor Traz aqui o povo Que eu vou fazer Uma oração forte Gente Entenda Não existe oração forte A oração fraca Ai fez uma oração fraca A oração fraca É a oração que você não faz Qual é a oração fraca? É a oração que você não faz Essa é fraca Qualquer oração é forte Mas a resposta espiritual Depende de obediência Você sabe o que você tem que fazer E você sabe o que você não deve fazer Mas por que que eu não faço? Porque Deus diz não faça Pede e te darei O que que você quer? O que pedires em meu nome Eu vou ou darei Para que a sua alegria Seja completa Deus é poderoso Para dar infinitamente mais Além daquilo que pedimos Ou pensamos E a gente fica pedindo Coisinhas Como se Deus fosse um Deusinho Pastor faz uma oraçãozinha Deus não é pequenininho Deus é o Todo-Poderoso O nome dele é o Shaddai E-R-E-A-S-H-E-R-E-E Eu sou Isaías 43, verso 13 E diz Antes que houvesse dia Eu sou Ninguém pode escapar das minhas mãos Agindo Deus Quem impedirá O que que pode impedir Deus, gente? Ó O limite dos milagres está aqui Quando você diz que não é possível Então não é possível Quando o seu coração Você não acredita É isso É o limite Deus ele traz de volta Deus restaura Deus ressuscita Deus cura Deus abençoa Deus é Deus Sobre essa terra E a nossa oração de intercessão É uma oração É uma oração acovardada Gente A oração de intercessão Ela cansa Ah, pastor Quero ser do time de intercessão Nossa igreja Nós temos um time de 80 intercessores 80 Sabe como é que a gente treina eles? Sabe como? Com uma pedra na mão É uma padrinha pequenininha assim, pastor Pequenininha As aulas dele Ele fica com uma pedra na mão Com a mão levantada assim Uma hora Por que gente? Existe algo chamado Musculatura espiritual E musculatura da carne Eu não estou dando ideia não, pastor É a minha igreja, tá? É a maneira que eu mostrei Eu quero ver quem é perseverante Moisés levantava a mão Lembra? Êxodo 17 Enquanto a mão ficava levantada Quem estava debaixo da autoridade dele Vencia a guerra A mão cansa O que acontece? O inimigo A intercessão, gente É uma arma de guerra Ezequiel capítulo 22, verso 30 Deus fala o seguinte Eu procurei um intercessor Não encontrei Procurei Entre eles Um homem Que erguesse o muro E se pusesse na brecha Diante de mim A intercessão É uma muralha De defesa A intercessão Tapa buracos Brechas Fissuras espirituais A intercessão está lá Deus fala para Moisés Assim no capítulo 32 de Êxodo Você entende isso Quando você está lá Eu estive no Sinai Gente, você sobe Quando você chega lá no final Cinco da manhã Tua língua está aqui embaixo E Moisés subiu Com duas pedras no ombro Na segunda vez Deus falou assim Desce depressa O teu povo se desviou Sai da minha frente Moisés Sai Sai Eu vou acabar com esse povo Estou cansado deles Eu vou fazer de ti Uma grande nação Moisés Corajosamente Diga intercessão Ele entra na frente de Deus Ele entra na frente de Deus E fala assim Não Deus O que vão pensar do Senhor Que o Senhor tirou o povo lá do Egito Para matar aqui no deserto Imagina Deus Longe de ti A intercessão A intercessão Convence Deus De que aquela Aquele buraco Está sendo tapado Tem muita gente Que está viva aqui Tem muito filho De crente aqui Que só está vivo Por causa da tua intercessão Pastor Penso o homem Arrediu o evangelho Era eu Eu detestava a crente Eu Eu falava assim Tudo Tudo pobre Feio Burro Eu falava Eu falava isso Eu tinha uma prima minha Tenho ainda Pastora Rosana Barradas Lobo Deixa eu mandar um beijo Pastora Rosana Minha prima Pastora aí Inilopros Pastor Carlos Marido dela Um beijo para você Rosana Minha prima Orava por mim De joelhos E profetizava assim Meu primo Vai pregar o evangelho Na minha igreja Gente Eu Nasci num lar idólatra A minha esposa Foi criada no meio Do ocultismo Bruxaria Aquela oração Da minha prima Atingiu o meu coração O coração da minha esposa Pastora Fabíola É um Foguete Do senhor Pastora Fabíola É a bomba atômica Tem muito Filho de crente Tem muito marido Tem muita esposa Que a mão do senhor Não pesou sobre ele ainda Sabe por quê? Por causa da tua oração Deus busca Intercessores Na brecha As mãos Gente Você tem que ter arão Você tem que ter urdo Do teu lado Você tem que ter um time Contigo Gente que quer crer contigo Crente que fecha Na fé contigo Você crer Eu creio também A intercessão Gente Não é uma oração De louvor É uma guerra Romanos capítulo 15 Verso 30 Aquele cara Aquele homem Entendia de guerra O nome dele General Paulo Apóstolo Paulo Peço a vocês Irmãos Pelo nosso senhor Jesus Cristo E pelo amor Do espírito Que se unam a mim Em minha luta Orando a Deus Em meu favor Tem uma versão Que é mais antiga Que diz Combatais comigo Em vossas orações Por mim a Deus É uma guerra A oração de intercessão É uma guerra Você não vive na guerra Sempre não Mas tem momento Da sua vida Que você vai ter Que interceder Você vai ter que lutar Você vai dizer Senhor Dá mais uma chance Para ele Ele está na UTI Ele está entubado Senhor Deus Ele está com 40 graus De febre Ele não tem Nenhuma chance Mas Senhor Senhor em nome de Jesus Eu intercedo por ele Faz como Moisés Faz como Esther Esther no capítulo 7 Ela é uma rainha Ela está sentenciada A morte Junto com seu povo Tem uma forca Preparada Para o tio dela Aquela mulher Ela ousa entrar Diante do rei Querido faça que nem Esther Entre diante do rei Pleiteia uma causa A palavra intercessão Ela se combina Ela pode ser traduzida Por importunação Esther diz Nada justificaria O importunar o rei Na sua festa Pede que eu vou te dar Deus querido Ele não fica zangado Quando você ora Lá vem aquele homem Pedido de novo Eu sempre digo Na minha igreja Que eu sou o pitão Não existe nenhum limite Para a fé Pede e te darei Por que a gente não pede Porque na nossa cabeça No nosso coração Na nossa mente Está construída uma ideia Do papai e da mamãe Que dizia assim Chega Você já ganha demais hoje Gente Antes de eu casar Todas as mulheres Da minha vida Todas Todas Só me disseram não Sabia disso? Mãe Posso brincar Até mais tarde? Não Vó Posso comer mais um bife? Não Tia Posso fazer a lição De casa mais tarde? Não Faz agora A primeira pessoa Que me disse sim Foi minha esposa Você quer casar comigo? Sim O irmão diz que Depois desse sim Ela continua me dizendo Não, não, não A gente está acostumado Sempre com não Ah, já que eu não vou ganhar É não Gente Deus ele tem uma resposta Para a gente A intercessão Essa Guerra Feroz Mas que a gente Encontra um lugar De vitória Quando Deus fala Para a gente Para a gente orar Quando Deus fala Com Daniel Oh Daniel Você jejou 21 dias O príncipe da Pérsia Me resistiu Mas Deus mandou O principal dos príncipes Chama-se Miguel Ele veio aqui E eu trouxe para você Uma notícia Existe uma notícia Do céu para você Existe uma resposta Do céu para você Existe uma bênção Do céu para você Pessoas que se encontram Com Deus Quer ver um lugar bom Para você encontrar com Deus? No altar Todo mundo que se encontra Com Deus no altar Responde Deus responde Sabia disso? Já arrependeu Já reparou Que quando a gente entrega A oferta Eu fico olhando Para a vida de Abraão Gente É muito doido ele Nós cantamos aqui Uma canção Sai da tua tenda Oh filho meu É Abraão Gente Aquilo ali É Gênesis 15 É Gênesis 17 É Gênesis 22 Olha para o céu Sai da tua tenda E olha para o céu Será que podes contar? Ele pega um filho Encontrei um pastor hoje Pastor Osvaldo Osvaldinho Ele tem seis filhos Abraão só tinha um E já tinha 114 anos E pega teu filho Teu único filho A quem tu amas Oferta É de coisa que se ama Não é o que sobra Sobra é Quem entrega o que sobra é Caim Ao cabo de dia Sobrou isso aqui Toma isso aí Deus Oferta não Oferta custa caro no bolso Em 2 Samuel 24 24 Davi diz Eu não oferecerei ao Senhor Um sacrifício Que não me custe nada É isso que ele fala Ele pega o filho dele Entrega o filho dele No altar Aí Deus fala assim Pode parar Eu já sei que você vai entregar Suspende Suspende o sacrifício Olha para o céu E tenta contar O povo aqui de Brasília Eu tinha casa Lá em Cabo Frio Quando eu era mais jovem Eu tive casa em Cabo Frio E a gente já alugava Fora da época Gente Que ia de gente de Brasília Para lá Para Cabo Frio Gosto de Cabo Frio Não sei para onde vocês vão agora Mas eu sei que naquele tempo Alugava E aí eu lendo a Bíblia Eu chegava naquele litoral Fluminense Lá da região dos Labos Aí eu pegava na minha mão Assim Eu vou tentar contar A areia do mar Tenta contar Porque você não poupou Teu único filho A intercessão Gente Tem esse poder multiplicador O lugar de você encontrar Com Deus É no altar Adonias Tinha conspirado Contra o rei Sabe onde é que ela encontra perdão Segurando as pontas do altar Sabe onde é que aquela viúva pobre Se encontrou com Deus Entregando duas moedas no altar A gente precisa entender Que a intercessão Abre uma dimensão Para a gente De encontro com Deus A palavra intercessão Significa Pessoal Presta atenção Encontro Ou você vai se encontrar Com Deus Para pedir misericórdia Ou você vai colidir Com o mundo espiritual maligno Para derrotar ele Porque as portas do inferno Não prevalecerão Quanto a igreja Amém Vamos ficar em pé Em nome de Jesus Vamos orar Temos que orar Queridos Queridos Não jogue fora Essa ferramenta Não jogue fora A oração Não despreze a oração Não despreze A oração Homens de Deus Que venceram Que estabeleceram O poder de Deus Nas suas idas Foram homens Que não negligenciaram a oração Não tenha medo de orar Não tenha medo A última vez que eu estive aqui Tem um povo Que tem medo de orar Não ore em silêncio Porque senão O diabo vai roubar a tua bênção Olhe para mim Não vai Não vai roubar As tuas orações Não vão escapar Do destino delas As tuas orações Tem um endereço É para quem? Para o Pai Que está nos céus Pai nosso Que está nos céus É para Ele Ele é meu Pai Eu sou filho Olha Se vocês são maus Vocês não sabem Dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto ao mais O vosso Pai Vos dará Do Espírito Santo A quem pedir Pede A oração Vem do menor Para o maior A oração Vem daquele Que não tem Para aquele que tem A oração Vem daquele Que é fraco Para aquele Que pode tudo A oração Vem para aquele Que está humilhado Para aquele Que foi exaltado Exaltado Levantar E o porta As vossas cabeças O rei da glória Está sentado No trono Escute Jesus de Nazaré Está aqui Ore Ore Ora Tudo é possível Eu queria ter aqui Domingo retrasado Eu comprei um pacote De semente de mostarda Levei para a igreja E ter uma semente Para todo mundo Pensa uma sementinha Pequenininha Pequenininha É a menor Das sementes Pelo menos Israel Naquela cultura É a menor Das sementes Eu falei assim É só isso Que você precisa É só dessa sementinha Se a tua fé For com um gramo De mostarda Pode botar para mim Mateus 21 21 Mateus capítulo 21 Verso 21 Em verdade Lhes digo Que se você tiver fé E não duvidar Poderão fazer Não somente Que foi feito A figueira Mas também dizer Este monte Dizer Repita Dizer Tem que sair da boca A boca fala Da intenção Do que está cheio O coração Levante-se Atire-se no mar E assim será feito Abre sua mão agora Imagina que você tem Uma sementinha De mostarda Você consegue olhar Eu estou vendo A minha sementinha Aqui Você está vendo A tua Olha para essa sementinha Agora Fecha a tua mão É só isso Que você precisa É essa fé Que você acha Que é pequenininha Pronto É ela É essa fé Que você precisa Se a tua fé Foi com um grão De mostarda O impossível Está preparado Para Deus Fazer na sua vida Você está vivendo Uma crise doméstica Escute isso Familiar Você tem gente Que está falando Assim Puxa vida Queria que meu filho Estivesse aqui Minha mãe Queria que minha esposa Meu marido Estivesse aqui Você não pensou assim? Ele precisava ouvir Essa palavra de fé Eu preguei alguma coisa Que você não sabia Eu só preguei a Bíblia É minha arma É minha espada Essa palavra É para você O intercessor É você Para de jogar A responsabilidade No colo dos outros Se você orar A tua família Vai se converter Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Meu pai é teu Se converteu Meu irmão Idólatra Se converteu Meu outro irmão Era louco Pensa um moço Que tinha um problema Com droga Pastor Na Assembleia de Deus Sabe aquela Assembleia de Deus Que o povo fica Hum Sabe? Sabe como é que é? De lá Louco Pastor Sabe aquele menininho Meu filho? Pastor Lá nos Estados Unidos Você precisa entender Que Deus se move Por fé Pega o teu grão De mostarda Olha para a tua necessidade Você pensa Amanhã Eu vou trazer Uma palavra para você Que você nem imagina Sabia que eu já fali Duas vezes? Fali Desobediência Mentira Eu menti Fui desonesto Com Deus Levi a palavra de Deus Na brincadeira Deus tem um deserto Para a gente É para educar a gente Deus vira a história Da gente Você tem um problema De finanças Essa semente aqui Isso é suficiente Tem uma dívida impagável Essa semente aqui É suficiente Você tem uma enfermidade Sem cura Essa semente aqui É o suficiente Você tem um filho Em casa doente Essa semente aqui É o suficiente Você tem um problema Insolúvel Cícrico Que vem de geração Em geração Olha Essa semente aqui É o suficiente Você quer orar comigo? Vamos orar juntos Você vai chamar Deus de pai Diga assim Meu Deus e meu pai Eu sou teu filho Eu fui lavado Naquele sangue O sangue do calvário Que escorreu naquela cruz De madeira Me salvou Os meus pecados Foram apagados Os meus crimes As minhas transgressões O meu orgulho A minha altivez Foram perdoadas As minhas imoralidades Foram perdoadas O meu olhar Assanhado Foi perdoado Eu olho para trás E eu sei Diga Eu conheço Os meus pecados Eles estão Diante de mim Mas agora Diante do tribunal Do Senhor Eu declaro Que Jesus Cristo É o meu advogado E eu confesso Os meus pecados As minhas iniquidades As minhas transgressões Eu pequei contra o Senhor Somente contra o Senhor Eu envergonhei Eu maculhei E eu quero pedir perdão E diante do Senhor Que é o meu Deus E meu juiz Eu sou inocentado Eu essa noite Saio daqui lavado Remido Eu saio daqui justificado Porque naquela cruz Jesus recebeu O meu castigo Ele foi chicoteado Esmorrado Cuspido Ele sofreu Uma surra de varas Ele carregou Aquela cruz Ele foi pregado Por cravos E ele morreu A minha morte Por isso Essa noite Eu recebo O perdão Dos meus pecados E a vida eterna Meu pai Em nome de Jesus Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida do Corneio Mas com essa semente de fé Eu agora me posiciono Como autoridade do nome de Jesus No poder do nome de Jesus Não são do Espírito Não são do Espírito de Deus E eu me coloco na brecha agora Eu estabeleço o trono E a autoridade do Senhor Em todas as áreas da minha vida Eu estabeleço Como intercessor Numa brecha Eu faço recuar Toda operação de engano Todo o Espírito de engano De astúcia De sensualidade Todo o Espírito de trevas Em nome de Jesus Saia da minha vida Saia da minha história Saia da minha família Todo o Espírito imundo Eu declaro que o meu Deus Despojou principados e potestades Eu dou uma ordem Sobre a minha vida Sobre a vida dos meus filhos E sobre a minha descendência Haverá a benção do Senhor A promessa do Senhor É que Ele fará bondade Até a milésima geração Da minha descendência Em nome de Jesus Aponte sua mão para cá Ponte para cá Para o altar Diga assim em nome de Jesus Eu consagro Os filhos do meu ventre Os filhos dos meus filhos E os netos dos meus netos No altar do Senhor Eu declaro que nenhum mal se tocará Nenhuma praga chegará sobre eles Eu os protejo de todo mal Eu lanço sobre eles A porção generosa Do Espírito de Deus Do olho santo de Deus Eu consagro os meus filhos Debaixo do sangue do cordeiro Nenhum filho se perderá Os meus filhos Os meus filhos herdarão a terra E também herdarão o céu Os meus filhos Povoarão os céus E andarão no altar do Senhor Diga o nome do seu filho Diga o nome dele Diga o nome de cada um deles Diga o nome do seu filho Diga o nome dos seus netos Diga eu declaro Que os meus filhos São herança do Senhor São um presente do Senhor Os meus filhos são uma flecha Eles vão atingir o alvo Os meus filhos estão destinados A benção do Senhor para sempre Em nome de Jesus Eu declaro Que a minha casa É conhecida entre os povos Como casa de Deus Segura na tua aliança Se a tua esposa estiver aí Se teu marido estiver aí Pode pegar na mão dele Se não estiver aí Pense nele agora Se você for solteiro ou solteira E você ainda quiser casar Fale como se você estivesse falando com ele Com essa pessoa Você nem sabe quem é Pode dizer isso Diga o nome de Jesus Eu confirmo a minha aliança Diante do Senhor No altar do Senhor Eu declaro Que eu amarei a minha esposa O meu cônjuge Até o fim Quando ele chorar Eu vou sustentar ele Quando ele enfraquecer Eu vou carregar ele Quando ele estiver com medo Eu vou proteger ele Eu vou proteger ele O meu Deus Será o Deus dele Meu povo será o seu povo Nós andaremos juntos E nós pousaremos juntos O fruto da nossa aliança Está consagrado ao Senhor Eu quero declarar E concordar com essa semente de fé Que nós vamos nos levantar Como uma coluna de defesa Como uma muralha de proteção Eu declaro em nome de Jesus Que a minha aliança de amor Está protegida para sempre Está protegida para sempre Em nome de Jesus Brasília é muito grande Onde está a sua casa Onde está os seus negócios Eu queria que pela fé Se estendesse E as suas mãos E as suas mãos Agora Como Moisés Onde está a sua empresa Eu oro para que Nossa igreja Deus levante Industriais Empresários Professores Contadores Homens e mulheres De Deus Fala com Deus agora Diga em nome de Jesus Diga Senhor Eu peço perdão Porque eu soneguei Aquilo que era do Senhor Eu retive as ofertas Eu tive medo De entregar aquilo Que era teu Eu não cumpri Meus votos Eu não entreguei Meus dízimos Eu quero te pedir perdão Diga para Deus Eu tive medo Eu tive medo De ficar sem Mas agora Em nome de Jesus Eu declaro Que todo espírito De miséria De falência De desgraça financeira De engasgamento econômico Todo espírito De gafanhoto Todo espírito De devorador Eu repreendo Em nome de Jesus Senhor Abençoa os meus celeiros Faz transbordar Os meus lagares Coloca sementes Na minha mão Deus Eu vou te louvar Na congregação Dos justos Eu vou declarar Que o Senhor É Deus Eu entrego O meu consultório A minha oficina Os meus negócios O meu escritório Tudo que eu tenho A cozinha A cozinha que eu trabalho Tudo que eu tenho Eu consagro ao Senhor Agora E toda ação de miséria De bancarrota De falência Está destruída Em nome de Jesus Eu levanto As minhas mãos Abençoando Os meus negócios Abençoando A minha vida Saindo desse lugar De dívida De perda De roubo E de assalto Eu vou para um lugar novo Eu vou para um lugar De bênção do Senhor Em nome de Jesus Bota a mão assim Na sua cabeça Sempre que você for Abençoar A tua mão direita Coloca a tua mão direita É a destra Da sua força Se você tiver muita gente Para abençoar Bota uma, duas Chama o vovó Diga assim Deus Eu recebo Pela fé As tuas mãos Sobre as minhas mãos Eu recebo pela fé Uma voz que vem Do teu trono Que abençoa Para sempre a minha vida Fica retirada Da minha história Todo ciclo De derrota Toda maldição Toda praga Sai da minha vida Eu em nome de Jesus Eu declaro Que o poder de Cristo Habita em mim Que o poder do Espírito de Deus Habita em mim Que a minha boca É uma voz profética Em favor da minha vida E da minha casa Eu em nome de Jesus Eu declaro Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Me perseguirão Para sempre E nunca Deixarão de me seguir E eu virei E eu verei O Senhor preparar Uma mesa Farta Eu vou ver meu cálice Transbordar E meus adversários Dirão Que eu sou Bendito do Senhor Eu oro assim Em nome de Jesus Diz amém Diz amém Diz amém Você é uma arma Poderosa Um dia alguém Orou por mim Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Amém Pastor Jeová Lá atrás Eu publiquei nove livros Na área de libertação Eu trouxe dez livros De cada um Não trouxe muitos Tá bom? Discernimento espiritual O álbum É um livro que eu escrevi Foi perfeciado Pela Pela senadora Damares Sobre proteção espiritual Libertação infantil Enfim O próprio Intercessão em chamas Tá bom? Amanhã a gente se encontra De novo aqui Amém